Especial de amor Calma, me inventa Então você não me faz Nossa, me acorda Fala meus amores Oi gente, eu tô aqui com os meus amigos A Ana, essa é a Ana Essa aqui é a Warzy Inclusive eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo Então vocês vão lá e dão uma conferida Porque vai ter a continuação desse vídeo lá no canal dele E eu sou intrusa mesmo, né? No vídeo de hoje a gente veio fazer o jogo do Eu Nunca E vamos parar de enrolação e vamos logo pro vídeo É... Eu Nunca procurei por fotos nuas de uma pessoa específica na internet Eu Nunca Felipe Neto, tá ligado? Eu Nunca tive um caso com uma pessoa comprometida Gente... O meu caso não foi mesmo um caso O meu caso eu não sabia que ele era comprometido Eu Nunca chorei numa festa Eu não quero contar essa história não Porque é muito constrangedora Eu Nunca fiquei com alguém debaixo da ponte Eu tô uma puta Só na minha defesa não era debaixo da ponte Era na rua da ponte, tá? Eu Nunca fiquei com um professor Nunca? Nunca também Eu nunca beijei um menino gay Ah, eu acho que não Ah, eu acho que não Conta essa história aí, Nicolae Ah, gente, ele era hétero De quem é que vocês estão falando? Eu não sabia que você tinha que ficar com ele Eu Nunca tomei banho com alguém do mesmo sexo É mais engraçado, né? As pessoas que devem estar assistindo falando assim Nossa, que bando de bi Não, gente, a gente só tomou Não, ó, tomar banho é uma coisa, entendeu? E eu era criança também, só pra falar a verdade Ah, eu acho que eu também era Eu Nunca persegui meu ex Nossa, direto é fácil Eu já Quem fala nisso Depois a gente tem que conversar Do negócio em rica Eu nunca criei um Instagram pra perseguir alguém Não Eu já Gente, vocês nunca criaram um Instagram fake pra falar com alguém? Não Eu sempre persegui alguém, tipo, no meu Instagram, tá ligado? Eu já criei outras redes sociais, não Ah, é Eu nunca fumei alguma substância Nunca Ai, gente, orégano Camomila Quem nunca fuma papel na escola? Eu nunca Pequeno Que nunca, todo mundo Eu já fumei que eu tô honesta Ah, mano, eu não, Nicole Pelo amor de Deus Ô, tia, o que você faz com ela? Ô, tia Eu nunca disse Eu nunca mais vou beber Eu nunca mais vou beber Quem nunca que atira pra minha casa? Eu nunca mais vou beber Eu nunca fui perseguido por um boi Eu nunca fiquei com mais de duas pessoas no mesmo dia Nossa Ah Sem nunca Show Show, Orsley Show Uma pessoa só Eu já várias vezes Quando eu não namorava Tá, no dia que eu conheci a pessoa, a pessoa era uma estranha Tipo, beijou alguém É, tipo, num show, tá ligado? Você nem conhece a pessoa Show É uma estranha Show Show Foi bem lá, foi bem lá mesmo Eu nunca tive um encontro só pra machucar outra pessoa Um boi, alguém assim? É, meio que isso Eu já Eu O que que é bom, Gui? É, bagulho de fumar maconha, né? Eu nunca li um guia sexual Eu nunca fiz mais de dez posições no ato sexual Na mesma hora? Não, tipo, duro Demora um pouco, né, o ato Você não é, tá pra parar Dez posições? Dez posições Eu não consigo pensar dez posições Eu não consigo pensar dez posições Não, eu tô bebendo, mas eu esqueci Eu nunca menti pra minha mãe que ia dormir na casa de uma amiga e dormir na casa do boy Nunca A pessoa sair pro boy, mas... É Já falei que eu tava na casa da minha amiga Quando eu fiz algum bom Eu nunca fui num motel Ou hotel, sei lá Eu nunca Eu só tô bebendo por causa de sede, tá? Eu queria Mano, não tem nada demais daquilo, mano É, você me bebeu só porque tava com sede? É, não, mas eu já pesquisei na internet e dizem que é aquilo, né? Tem que ver Eu nunca roubei alguma coisa Você rouba minhas canetas na escola? Ou bebê As canetas não encontram Né? Eu nunca dei beijo triplo Eu nunca Ah, foi selinho Como que dá selinho triplo? O burro É É a mesma coisa que eu vejo triplo Eu nunca fiquei com alguém do mesmo sexo Jamais Mano, isso é sacanagem Adeus agora, vendo essa resposta Eu nunca fui beijado contra a minha vontade Inclusive, não façam isso, porque isso é muito ruim Eu sempre beijei com a minha vontade, gente Nunca beijei sem a minha vontade Então por que que você bebeu? Não bebi Eu nunca furei a fila da escola e fui pega pela diretora É pessoal agora? Você não quer levar pessoal? Não Acho um absurdo não poder comer duas vezes Hoje pode Hoje eu comi três Né? É, se você falar de fruta Depois aqui no barmão não deu muito certo Eu nunca fui chamado de invejoso Porque comprei algo parecido com o de alguém Invejosa Invejosa Sacanagem, mano Se ela ver esse vídeo, ela ia ficar tipo Eu nunca brochei Gente, desculpa, mas é que tem certas coisas que a pessoa fala que te brocha, mano Sério Né, mano? Eu nunca cheguei na hora H e acabei abandonando meu parceiro Por conta do tamanho do... Afastas de direto Eu nunca, gente Eu só namorei minha vida inteira Então Eu nunca usei a escova de dente de outra pessoa Não é, eu já Tá aí Era da minha melhor amiga Que hoje não é a minha melhor amiga Eu nunca tirei foto pelada Nunca Mas eu não mandei Ah, gente, continue um amor próprio, é isso Eu não gosto da minha barriga Calma, esperei Eu nunca fiquei com alguém que tem a filha de tetinha Eu nunca fiquei com ele Eu só queria dizer isso A gente namorava à distância E eu nunca me arrependi de ter ficado com alguém Pera aí Burro, Nicole Traz a fala que é da Peps inteira Ai, filha da puta Eu nunca cumprimentei alguém fingindo que sabia quem era Nossa, eu faço isso direto Eu nunca mandei mensagem pro ex-bêbado Nossa, mas que sua casa eu fiz isso Eu já Eu não precisei mandar mensagem porque o Luiz tava nesse mesmo local Eu mandei e não tava bêbada Eu mandei no dia da sua casa Eu tava bêbada e o arroba tava no local junto Verdade Que história que foi essa, mano? Eu tava no primeiro ano Eu nunca transei com mais de duas pessoas Como assim? Pronto Ué, tipo em relação Não, eu tô falando na vida Não Eu nunca fiz topless Dançar? Pra alguém? É Ah, eu já Eu adoro dançar É muito bom dançar Sim Eu nunca menti jogando, eu nunca Eu nunca Eu sou sincera Se eu menti nesse vídeo, já vai saber Eu nunca postei fotos comprometedoras Depende, tipo comprometedoras, quer dizer pelada? Ou de calcinha sutiã? É, depende Ou de biquíni? Eu já postei de biquíni Eu nunca tive medo de ser pai ou mãe Gente, esse medo na vida das mulheres é constante Isso só aconteceu comigo uma vez Porque foi quando eu perdi minha habilidade Eu nunca fui pra escola alcoolizada Nunca Sempre fui sóbrio pra escola Onde já foi? Uma vez Uma vez também Eu nunca disfarcei uma marca de chupão Nossa, sempre Minha mãe odeia essas coisas Então tem que se esforçar pra caralho Ela hoje a gente faz Existe pra isso Eu passava pente fina assim, ó Mas só machucava, né? Já tava Eu nunca saí com alguém maior de 25 anos A Nicole gosta dos novinhos Eu também, ué Eu nunca fico com ninguém Eu gosto de homem Eu nunca fiquei na friendzone Ou deixei alguém na friendzone Quase que eu me embolo falando isso Eu não sei o que é friendzone É um amigo Hello, ano passado Um amigo que gosta de você Ou você gosta de um amigo Mas ele Seja Mas ele tá em outra Seja Mas ele não quer nada com você Ah, nossa Desculpa Tá? Foi um equívoco da minha parte Eu nunca fui feito de trouxa Ah, todo mundo já foi feito de trouxa Que isso Eu sou feito de trouxa Eu nunca leio beijo grego Também não O que que leio beijo grego mesmo? Ah, de caderno eu fui Ah, amor Que mole Ai, gente Coisa das vidas Também Eu nunca fiz isso não Mas eu nunca fiz Eu nunca fiz não Mas eu não beijo no cu de um cara Péssimo Mano, péssimo, né? Que horror Eu nunca fiquei com alguém Na minha família Não queria dizer nada, não, mesmo Eu não Certeza que ele vai estar vendo esse vídeo Com certeza Eu não Mas eu tenho interesse Você nunca pegou um primo? Eu já peguei E tem interesse Arroba Essa pra você, tá? Espero que você ainda andei direto Bom, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal Comenta aqui embaixo Ideia pros outros vídeos E olha Gente, não esquece Que vai ter a continuação Desse vídeo No canal do Orsley Que vai estar aqui embaixo Na descrição Eu vou deixar aqui O Instagram da Ana O meu e o do Orsley Passando aqui na tela E é isso, gente Ajuda mais lá, hein? Até a próxima Fui Tchau, tchau